Música Adorar o Senhor e agradecer o nome dele Quero falar mais uma vez que você vê esse monte de jovem alegre Esse pessoal aqui todo alegre, cantando, dançando É porque nós temos a Jesus Cristo em nossas vidas, é somente por isso Não temos outro motivo senão a presença de Jesus em nossas vidas E é isso que queremos trazer pra vocês Vai acontecer aqui agora uma peste alta chamada portas Portas que de repente nós encontramos durante a nossa vida Nós não precisamos de cigarro, de drogas, de bebidas pra nos alegrar Porque nós nos alegramos somente com o Senhor Jesus Ele é o motivo da nossa alegria Nós queremos trazer pra vocês aqui portas que nós encontramos De repente você vai se identificar com alguma delas De repente você vai se identificar com todas elas De repente você vai se identificar com aquela pessoa que está no canto Esperando, triste, abatido E não tem solução pra sua vida Quero te dizer meu amado que Jesus Cristo pode mudar a sua vida Jesus Cristo pode transformar a sua vida Eu tenho certeza disso porque ele transformou a minha vida E a vida de todos nós que estamos aqui hoje Isso é certeza absoluta Então abra seu coração E entenda essa peça Como uma palavra de Deus pra sua vida Em nome de Jesus Teatro Chema Portas E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.